Olá, pessoal! Voltei! Voltei agora trazendo pra vocês uma simpatia boa, forte e babadeira pra você afastar a rival da sua vida. Pra você que tem aquela pessoa que tá sempre nos seus caminhos, né? Pra você que sabe que o seu ex ou o seu marido tem alguém no caminho dele que impossibilita vocês de estarem bem. Ou até mesmo uma amizade que você quer afastar. Então essa simpatia vai ser porreta, tá? Porreta! Continua aqui me acompanhando. Quero mandar um beijo pra todos os meus seguidores, pra todos os meus fãs, né? Você também que me acompanha aqui no canal e você quer me acompanhar lá no Instagram, né? Agora, o Fada Madrinha, nós temos uma página, né? Que se chama assim, Fadinha Madrinha. Então você coloca lá no Instagram, você já vai ver a minha foto lá e você curte a gente, tá? Porque eu recebo muitas mensagens de carinho de vocês, né? E aí eu quero retribuir, poder retribuir de alguma forma esse carinho. Tá certo? Você também que ainda não entrou no meu grupo de WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E também nos comentários. Você também que quer um jogo comigo, a Fada também joga, tá? Eu jogo Baralho Cigano, ó. Baralho Cigano, Baralho de Santa Sara, Baralho de Maria Padilha. Você que quer um jogo comigo, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. E vamos que vamos, minha gente. Vamos que vamos, porque aqui no Fada Madrinha é assim, ó. É simpatia boa, fácil e que dá resultado. Simpatia com coisas que vocês têm em casa, ok? Vocês vão precisar de um potinho de vidro, tá? O pote tem que ser de vidro. Vocês vão precisar de o nome da pessoa que você quer afastar, né, ó. Em cruz, coladinho, tá? Em X, na verdade, né? Você vai colocar o nome das duas pessoas que você quer afastar assim, ó. Em X, tá? Coloca, faz as duas tirinhas, faz um X, coloca dentro do potinho. Colocou dentro do pote, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de sal grosso, você vai colocar. Coloca bastante sal grosso, tá? Ó, coloca bastante sal grosso. Empurra bem o nome pro fundo mesmo, deixa o sal grosso em cima, ó. E aqui você vai pedindo, Dona Maria Padilha das Almas, pra que afaste essas duas pessoas, pra que essas duas pessoas tomem nojo, tá? Uma da outra, pra que eles não se falem, pra que eles não se procurem mais, pra que... Né? Aí você vai pedindo toda a desgraceira que você quer aqui dentro do pote. Você vai pedindo, Dona Maria Padilha das Almas. Depois que você colocou aqui, ó, o nome, tá? Em X, os dois nomes das duas pessoas que você quer afastar. O sal grosso, você vai colocar, ó, vinagre. Vinagre branco, tá? Coloca bastante vinagre, bastante. É em X de vinagre. E aí você vai pedindo, enquanto você tá fazendo a simpatia, você vai pedindo, Dona Maria Padilha das Almas, pra que afaste essas pessoas, essas duas pessoas não tem mais contato, que elas se odeiem, né? Você vai pedindo pra essas duas pessoas não terem contato nenhum mais com o outro. E aí você vai tampar o pote, tem que ser um pote com tampa, tá? Você vai tampar. E o que você vai fazer com esse potinho aqui? Você vai pra um cemitério, tá? E vai enterrar no cemitério. Ah, Renata, aí eu não tenho como ir no cemitério, o cemitério é longe, não dá. Vai pra um terreno aí que, né, um terreno baldinho, um terreno esquecido, e você vai enterrar esse pote. Mas tem que ser longe da sua casa, tá? Não pode ser próximo à sua casa, não. Então, você tampa bem esse pote e enterra. Conta sete dias e você vai ver o resultado. É muito rápida, simples e babadeira, tá? Essa simpatia. Mas você tem que fazer com muita fé. Tá, meus amores? Façam com muita fé, que eu tenho certeza que o resultado de vocês vão vir rapidinho. Pode fazer qualquer dia da semana, em qualquer horário, em qualquer lua, tá? Em qualquer lua, tá bom? Essa simpatia não é simpatia de amor. Então, ela pode ser feita em qualquer lua, tá certo? Então, gente, faça. Muita gente pedindo pra fada essa simpatia, faça que você vai ter ótimos resultados, tá bom, meus amores? Pessoal, quero agradecer a todos os meus fãs, todos os meus seguidores, né? O pessoal que me acompanha aqui nas redes sociais. Nós temos grupo de WhatsApp, nós temos Facebook, nós temos Instagram, né? Eu vou deixar o link do grupo de WhatsApp aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Entra no grupo e tire suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre, ah, onde é o Instagram da fada? Onde é o Facebook? Como é que eu faço pra marcar uma tiragem de cartas com ela? Como é que eu faço pra fada jogar um baralho cigano pra mim? Então, tudo lá no meu grupo vai ser esclarecido pra você, tá bom, meus anjos? Um beijo no coração de vocês. Que Dona Maria Padilha ilumine os seus caminhos. Muito axé pra todos. Beijo no coração e até a próxima simpatia. Simpatia. Simpatia.